E se o dia não chegar Posso até me conformar Mas cada minuto dessa luta Vai ficar na memória Não ousa tentar me inibir É preciso muito para me fazer cair Passos que eu dou tem algo mais Do que apenas uma mera direção Dizem que o pior é desistir Pior ainda não acreditar Por isso eu não sei olhar por trás E o que me dizem não me impede mais De fazer apenas o que eu quero e sei quem sou É preciso muito para manter seu lugar E todos nós existe um motivo para continuar Cada minuto dessa luta vai ficar na memória Dizem que o melhor é desistir Melhor ainda é saber lugar Por isso eu não sei olhar por trás E o que me dizem não me impede mais De fazer apenas o que eu quero e sei quem sou Por isso eu não sei olhar por trás E o que me dizem não me impede mais De fazer apenas o que eu quero e sei quem sou Por isso eu não sei olhar por trás E o que me dizem não me impede mais De fazer apenas o que eu quero e sei quem sou Por isso eu não sei olhar por trás E o que me dizem não me impede mais De fazer apenas o que eu quero e sei quem sou Quem sou Quem sou